A CIDADE NO BRASIL 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 Como diz no Salmo 2 O autor da Carta aos Hebreus Prova essa recepção do sacerdócio em Cristo Por esta passagem Tu és meu filho, hoje te gerei Aqui o Salmo está sendo aplicado A geração temporal de Jesus Cristo Porque Jesus Cristo é sacerdote enquanto homem O sacerdote é um pontífice É uma ponte Então, o Filho de Deus Pai O Filho de Deus Pai Antes de vir a este mundo Ele não pode ser sacerdote Ele não é sacerdote na eternidade No sentido de antes de ter vindo a este mundo Ele é constituído sacerdote No momento da sua encarnação Quer dizer que quando ele assume a nossa carne Naquele momento ele é sacerdote Antes não era Tu és meu filho, eu hoje te gerei Exatamente esse hoje de Deus Na geração do Filho Segundo a humanidade do Filho Faz com que o Filho, ou seja, Jesus Cristo Seja sacerdote Jesus Cristo é mediador na sua humanidade E também é sacerdote na sua humanidade Não na sua divindade Certamente, o único Cristo A única pessoa de Jesus Cristo Que é perfeito Deus e perfeito homem Todo ele é sacerdote Mas o sacerdócio, a mediação, o pontífice Nós vemos na humanidade de Jesus Cristo Porque é a humanidade de Cristo Que está entre Deus e nós É quando ele assumiu a nossa humanidade Que é a humanidade dele Que nos representa Nós que somos humanidade Que nos torna presentes perante o Pai Percebem? A importância dessa doutrina Por isso não se pode negar o sacerdócio de Cristo Os grupos protestantes Que não consideram essa doutrina do sacerdócio Certamente estão todos equivocados Todos estão errados Porque a escritura fala claramente Jesus Cristo é sacerdote Aí o autor da carta aos hebreus Prova também isso com o Salmo 110 Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Melquisedeque é aquele sacerdote Que aparece lá no Antigo Testamento Rapidissimamente E apresenta todo um mistério Da sua própria vida Muito interessante A presença de Melquisedeque Pois bem Jesus Cristo Ele é chamado Jesus Cristo é vocacionado Ele é chamado pelo Pai Assim também Todos os sacerdotes Que nada mais são do que O tornar presente Do único sacerdócio de Jesus Cristo Devem ser chamados Por isso a gente fala da vocação sacerdotal Queria te convidar hoje A ter bastante presente As vocações sacerdotais Todos aqueles rapazes Que percebem diante de Deus Que estão chamados Para tornar presente Com as suas próprias vidas O Cristo sacerdote E sendo sacerdotes Tornar presente O único sacrifício de Cristo Através do santo sacrifício Da missa O sacerdote Ele é para a missa Por isso todo padre Tem que se compreender Diante de Deus Para o santo sacrifício Para o santo sacrifício Da missa Não é um culto De louvor e ação de graças Tão somente É o santo sacrifício Do Senhor Tornado presente De maneira sacramental Para a nossa salvação Para o nosso alimento Que todo seminarista Todo candidato ao sacerdócio Todos os vocacionados Possam se perceber Diante de Deus Como homens Para o sacrifício E certamente Somente os homens Somente os homens Porque Jesus Cristo Era um homem Do sexo masculino Ele não quis escolher As mulheres Para o sacerdócio De jeito nenhum Se ele quisesse Escolher uma mulher Para o sacerdócio A mais digna Entre todas Seria a Santíssima Virgem Maria Mas ele não quis Então não tem sacerdócio Feminino no cristianismo Não haverá É uma questão fechada Especialmente Por São João Paulo II E essas discussões Tônas Sobre o sacerdócio Feminino Caem todas Por terra Porque não Vem de Deus A vocação Só recai Sobre homens Viris Do sexo masculino Para tornar presente O homem Jesus Cristo Do sexo masculino Ele Que se fez Não somente homem Mas se fez Homem sacerdote Por isso Nós precisamos Rezar muito Pelas vocações sacerdotais E por essa crise Que existe Em torno A identidade Do sacerdote Do sacerdote Como dizia São José Maria Escrivá Não temos que ficar Procurando nada Da identidade Do sacerdote Porque ela já foi dada Por Jesus Cristo A identidade do sacerdote É Cristo O sacerdote é Cristo É o mesmo Cristo É ele que reza a missa É ele que perdoa Os nossos pecados E o sacerdote ali Ele torna presente Ele Ou seja O sacerdote Cristo Ele foi chamado Pelo pai O pai O tornou sacerdote E ele nos chama Para que nele Alguns homens Alguns cristãos Tornem-se Sejam tornados Sejam Consagrados Sejam ordenados Sacerdotes Para o sacrifício Principalmente Para o sacrifício Claro que o padre Tem outras funções Mas a mais Nobilíssima de todas É Tornar presente O santo Sacrifício Da missa Que é o mesmo Que aconteceu na cruz Só que de maneira Sacramental Rezemos Por todas as vocações Sacerdotais Finalmente Rezemos A oração Do santo anjo Santo anjo Do senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Glória ao pai E ao filho E ao espírito santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao pai E ao filho E ao espírito santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao pai E ao filho E ao espírito santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O senhor nos proteja Nos defenda De todos os males E nos conduza A vida eterna Em nome do pai E do filho E do espírito santo Amém Tenha você Uma boa tarde E do espírito santo E do espírito santo E do espírito santo E do espírito santo E do espírito santo